O Vinho do Porto rompemos a fermentação quando atingimos um certo nível de açúcar. Essa paragem de fermentação é feita para elevarmos o teor alcoólico pela adição de aguardente. Aguardente pode ter origem em vinho e então é aguardente vínica ou em ser de origem vitícola, ou seja, em subprodutos do vinho como borras e outros subprodutos. Depois de termos o Vinho do Porto feito, podemos dividir esse Vinho do Porto em dois grandes estilos de vinho. Os vinhos do Porto Taunis, que envelhecem em pipas de vinho de menor dimensão, para que o contacto com o oxigênio seja muito, muito grande e os vinhos vão oxidando com maior facilidade e percam a cor vermelha para terem uns tons mais alaranjados e mais amarelos. E a família dos vinhos do Porto rubi, que envelhecem em grandes balseiros como estes que temos aqui e que mantêm uma cor rubi jovem, porque o contacto com o oxigênio é mais pequeno. Hoje, para ilustrar o Vinho do Porto que aqui fazemos, trouxe-vos um Tauni, um Pacheca Porto de 20 anos, que é um blend de diferentes vinhos do Porto que aqui temos neste armazém e que tem no rótulo 20 anos, porque quer dizer que as características deste vinho correspondem à idade de 20 anos. Não é uma média aritmética de 20 anos, mas as características da sua prova, do seu aroma, quer dizer que têm 20 anos. A sua cor corresponde à idade de 20 anos, o aroma e a boca corresponde a 20 anos de idade. Legenda Adriana Zanotto